Opa! Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisar vocês que temos produtos oficiais do canal. E caso você queira encontrá-los, é muito fácil, basta você acessar o site da loja e pesquisar por Russell. Lá você encontrará regatas, camisetas, moletons e muito mais. E vocês também podem acessar os links aqui na descrição ou no tópico fixo. Valeu! A gente acabou chegando aqui nesse belíssimo local e ali na frente já estou vendo um Deino. Ele está descansando. Acredito eu que esteja até dormindo. Se eu chegar ali perto dele, ele nem vai fazer nada. Ó, foi correndo aqui, ó. E está paradão. Vou dar até um grito para ele. Vamos ver se você acorda. Ó, está parado ali, ó. Com certeza está dormindo e já temos aqui uma carcaça de Megalodon ainda. Olha, do outro lado. Eu vou até aproveitar que ele está parado ali, né? Está descansando. E vou chegar nessa carcaça. Ó, dá até para pegar aqui, ó. Pronto. Aí, somos o Tericarniceiro. Olha só, se alimentando de carcaças. Agora a gente é um carnívoro agressivo. Bom, já que eu estou no território do Deino e ele está parado ali, eu vou sair daqui. Vamos dar uma voltinha. Eu vou dar uma explorada também para encontrar outros Teres até ou até outros herbívoros no caso. Eu acabei vindo... Uh, rapaz. Foi só eu falar de carnívoro que chegou. Na verdade, eu estava falando de herbívoro, né? Ih, está vindo para cá. Vou mandar ameaça para ele não se aproximar. Sai para lá, carcaça. Olha, ele mandou amizade. Ah, tá. Beleza. Mandar amizade, então. Eu estava falando aqui que eu ia ser agressivo, mas... Como ele mandou amizade, eu vou deixar passar. Beleza. Vamos sair correndo aqui. Vamos, como eu falei, procurar outros herbívoros. Doze segundos depois... Olha só aqui. Aquele carca está lutando com o Deino. Eu acho que é aquele carca, pelo menos. Olha ali. E o Deino está mordendo ele. É outro Deino, porque aquele Deino que a gente viu antes era vermelho. Esse aí é verde. Seu correndo para lá agora. Eita, nossa, galera. Altas agressividades aqui. É só bagunça. Eu vou chegar atrás daquele Deino e atacar ele. Se liga. Ó. Está completamente desprevenido aqui, ó. Toma. Chegando aqui. Toma. Vamos mandar embora. Aí, ó. Botei para correr o Deino. E o carca é todo poderoso. Foi lá dentro da água buscar o Deino. Ih, eu acho que ele vai falecer. Bom, dessa vez eu não vou ir para cima. Vai cair. É. Caraca, velho. E sumiu instantaneamente. O cara mordeu e devorou. Bom, vamos sair correndo aqui, né? Porque eu acho que talvez a gente não dê conta. Encontrei aqui mais uma carcaça de Megalodon. Esse local aqui eu já conheço. Estamos naquela ilha que ela é até que grande, para falar a verdade. E temos que cuidar porque para atravessar para outro lado é praticamente possível. Então a gente vai ficar aqui com alguns carnívoros, provavelmente. Na verdade até dá para atravessar, mas é muito difícil. Tipo, a gente pode ir por aqui, ó. E talvez até chegar do outro lado a gente faleça, mas é uma possibilidade. Né? De poder atravessar. Bom, parece que répteis marinhos não tem. Então a gente pode atravessar a qualquer momento. Mas antes, vou dar mais uma exploradinha aqui. Vai saber, né? Pode ter mais alguma coisa para a gente. Que não queira nos eliminar, no caso. Eu estava descansando aqui e olha quem apareceu. O Deino. Mandou um grito para mim. Me deu uma mordida, aliás. Olha o meu ferimento aqui de batalha. Cara, eu estava deitado dormindo e o cara veio e me deu uma mordida. Tudo bem, né? Que eu dei um peteleco nele antes. Então ele tem todo o direito. Mas, poxa. Mandar amizade, vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai mandar amizade? Ó! Mandou amizade. Amizade aqui no reino dos dinossauros é assim. Você enche de tapa mordida e depois vira brother. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Olha, voltou para a água até. Tudo tranquilo. Amizade estabelecida. Acabei voltando para aquele local de origem. Onde a gente estava bem no comecinho, né? Onde tinha aquele Deino. Até, inclusive, eu acho que ele está dentro da água agora. Não posso ficar muito perto. Então eu vou fazer o seguinte. Já que eu não consegui, né? Encontrar ninguém. Ninguém de herbívoro, no caso. Eu vou tentar chegar naquela ilha gigante aqui em cima. Eu estou na parte de baixo, né? Então vamos tentar chegar aqui no meio. Ou algum outro local. Vou dar uma grande explorada. Claro que vai demorar bastante tempo para eu tentar dar uma percorrida por aqui. Mas vamos ver se a gente consegue encontrar alguém, né? Sei lá. A gente pode também posar em algum lugar. Ficar descansando enquanto fica de noite. Agora está... Ih, tem muito tempo de dia ainda. Podemos explorar bastante. Mas vamos lá. Já estou recarregado. Vamos embora então. Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu dou respawn. Não tem problema. Acabei de encontrar um Teire aqui. Ele estava passeando e tem um projeto de Carnotauro atrás dele. Vou dar um tapa nesse Carnotauro. Sai daqui, carna. Vai para lá. Aí saiu correndo agora. Tadinho. Eita, nossa. Altas batalhas já ocorrendo aqui. É um Tiranossauro contra um Giga, é? Eu acho que é, pelo visto. Ou é um Karcha. Nossa. Eu acho que o Rex vai ganhar, velho. E vai fugir o outro, ó. Fugiu. E fugiu ali o outro, ó. Saiu correndo. Boa, Rex. Derrubou. E aqui na frente tem três dele. Caraca. Vamos dar amizade aqui. Tentar se integrar à família. Tem aqui, pelo que eu estou vendo, um Stegossauro. Tem alguns projetos de Anquilossauro aqui. Ah, Anodontossauro, né? Eu esqueci o nome deles. É uma pena que estejam velhos. Ó, lá na frente tem um Piquinonemo sendo atacado por um Uta. Olha lá. Caraca, eu acho que ele vai pegar. Ou vai fugir. Fugiu. Eu fui com medo, saiu correndo, velho. E estão chegando aqui os Spinosauros. Já começaram a se morder. Os caras não se toleram, né? Esses carnívoros. Vamos chegar aqui, ó. Toma. Aí, acertei. Não pegou. Vamos atrás ali. E aí, ó, só os Tere. Chegaram os Tere. Vambora, vamos pegar. Aí, vamos ajudar, né? Já que a gente é do time dos Tere. É, vamos dar tapa em todo mundo, então, ó. Vamos entrar aqui no meio. Bater aqui no... Valeu aí, Anodontossauro. Me acertou no meio da perna. E o pessoal está indo lá para cima, ó. Vamos derrubar o Spino, eu acho. Ó, já se aglomeraram. Começaram a dar tapa em tapa. Chegou mais um Tere. E aí, coitado daquele Spino ali, ó. Não vai sobreviver. Aí, pronto. Nossa perna melhorou e agora a gente sai correndo a toda velocidade. Vamos lá no meio aqui, ó. Toma. Aí. Aí, vai, vai, vai. Derruba. Derruba. Aê, conseguimos. Vamos dar o grito da vitória. Aê. Muito bom. Todo mundo saiu meio ferido, mas... Resolvido o problema. Eliminamos uma das ameaças. Tem mais Tere vindo aqui. Caraca, velho. Quanto Tere. Aquele ali não é Tere. É um impostor. Pode ver que ele está meio pelado, né? Coitado, velho. Parece aqueles frangos. Sem pena. Bom, a galera agora, depois da batalha, vai descansar. O Tere até pegou uma carcaça lá, ó. Vai vir trazer o Rango para a gente. Como eu falei, aqui não tem herbívoro mais. É tudo carnívoro, né? Todo mundo virou carnívoro. Aí vamos deitar e ficar na rodinha aqui. Que na verdade parece mais um ovo. Sei lá. Não tem formato nenhum isso aqui, ó. É mais uma reunião mesmo. Vou me reunir com esse Tere aqui. Ah, ele só está pegando comida. Beleza. Muito esquisito, sério. Tem um dragão lá lutando. Tem mais um Tere lá. Que aquilo é um... Caraca, Tere está em tudo que é lugar agora. Eu falando que talvez a gente não fosse encontrar ninguém, mas encontramos geral agora. Eu vou chegar aqui para ajudar agora, porque eu estou vendo que o Eutro Ceratops está tomando. Vamos chegar aqui, ó. Toma. Aí. Chegando. Já dando aqui uns tapas. Será que a gente derruba esse dragão? Derrubamos! Eita! Aí, dê nada, Eutro Ceratops. Dê nada. Olha o Dilinho passando lá longe. O cara ficou perplexo. Eu acho que ele nem imaginou que a gente fosse ajudar, né? Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem a loja do canal e também temos o Seja Membro. Está tudo aí na descrição ou no tópico fixo, caso preferir. Valeu a todos! Muito obrigado! Até mais e tchau! Vamos ficando por aqui mesmo. Agora a gente descansa e fica com essa galera aqui nas batalhas generalizadas. Está tendo mais luta ali, ó. E o cara ainda está parado. Nossa! Tá bom, eliminaram o nosso amigo ali. Bom, fui! Bom, fui! Obrigado.